Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Gente, hoje eu vim falar pra vocês de outro lançamento, é o lançamento da O Boticário, é um lançamento que tá vindo aí para o Dia dos Namorados, né, da linha Egeo, então eu vim falar pra vocês o que eu senti, o que, é, com essas minhas impressões sobre esse perfume. Vamos começar o nosso vídeo de hoje? Então, gente, o lançamento da O Boticário para o Dia dos Namorados é o Egeo One Me e o Egeo One You, que é um feminino e um masculino. E eles fizeram, é, podendo também fazer a mistura deles dois. Vocês podem usar separadamente, né, o seu namorado, o seu marido, né, quem for pode usar o dele, você o feminino, ou pode juntar. Confesso pra vocês que eu não misturei, tá? Eu usei a amostrinha desse feminino, vocês vão ver, só a amostrinha, eu usei todinha, tá? É, gente, o que eu achei desse perfume? Que fala que tem inteligência artificial, não sei o quê. Esse perfume aqui, o Egeo One, que é o feminino, eu achei gostosinho, tá? Achei gostosinho. Ele tem um toque que eu sinto na minha pele, fica assim, tipo um azedinho de maçã, de uva, não sei, sabe? Não sei que fruta é, framboesa, não sei. Eu sei que ele tem um docinho, mas que depois vem daquele azedinho, que chega a dar água na boca. Mas, quando eu usei essa amostrinha aqui, não fixou nem quatro horas na minha pele, tá? Às vezes eu não falo assim, ah, uma amostrinha, né, e tal, uma amostrinha não é legal, fica testando o perfume por amostrinha. Bom, concordo, tudo bem, né, que uma amostrinha não vai mostrar o desempenho do perfume. Mas tem perfumes que mostram um bom desempenho, assim, com a amostrinha, né? Eu já usei, por exemplo, o Florata Red mesmo, me conquistou pela amostrinha, tá? Fixou na minha pele. As pessoas elogiavam o meu perfume, só uma amostrinha que eu usei. Mas aí, como eu fiquei com medo de ser precipitada, né, e falar assim, ah, eu não tenho uma chance, o perfume, o que foi que eu fiz? Eu passei na Boticário e borrifei, borrifei no meu braço, tanto o feminino quanto o masculino, tá? O feminino é isso que eu sinto, sabe, gente, aquele azedinho gostoso, é um doce azedinho, não sei se vocês me entendem. Sabe quando a gente faz mousse de maracujá ou mousse de limão? É um doce que a gente sente o azedinho, não é isso? Não tô dizendo que eu sinto maracujá e limão aqui, não, tá, gente? Tô dizendo que eu sinto alguma frutinha meio azedinha. O Boticário, uma vez, nos dias dos namorados, eles lançaram, eu não me lembro, eu já pesquisei, não consegui encontrar, mas eu vou continuar pesquisando, eu não sei se foi na linha Capricho ou se foi em outra linha da Boticário que eles trouxeram um perfume que era edição limitada e também foi para os dias dos namorados e eu comprei e tinha um cheirinho bem parecido com esse gel aqui, um azedinho muito gostoso, tinha o hidratante e tinha o perfume, né, mas como eu disse pra vocês, eu não costumo muito guardar frasco de perfumes puros, porque eu tenho rinite, eu tenho sinusite, então não dá pra ficar guardando frasco puro pra estar juntando poeira. Então, gente, esse aqui não dura na minha pele, depois eu passei borrefei na minha pele esse perfume e também não teve lá esse desempenho, o feminino, não teve grande desempenho, não. E aí, o masculino, borrefei tanto masculino quanto feminino, eu nem usei, eu só fiz testar esse aqui, mas na loja eu borrefei. Nesse aqui, nesse masculino, eu sinto uma saída meio mentolada, tá? Tipo uma menta, um gelol, sei lá, algo que não me agrada. No início, quando eu cheiro assim, parece que vai me agradar, mas logo depois eu vejo que não me agrada, tá? Mas, ele fixou na minha pele. Fixou muito bem. Tanto que depois, quando eu cheguei, tomei banho, lavei meu corpo de sabonete, o feminino já não estava mais na pele, eu já não sentia mais, né, isso depois de umas duas, três horas. E o masculino, mesmo depois que tomei banho, eu fui procurar pra ver se eu sentia, eu sentia. Claro que bem rente a pele, né? Mas, ele ainda continuava lá. O feminino desapareceu totalmente. Outra coisa que eu achei bem interessante dessa linha foi o hidratante. Não tenho hidratante, mas eu experimentei lá na loja e achei, assim, uma consistência maravilhosa e um cheirinho maravilhoso. Tem o mesmo cheirinho do perfume. Passei um pouquinho e borrifei o perfume em cima e achei que ficou bem gostosa aquela mistura, mas o cheiro do perfume não fixa, o feminino não fixou na minha pele. É um cheirinho gostosinho, sim. Não achei nada de diferente, tá? Tem aquele azedinho de outros perfumes que a gente já conhece por aí. Inclusive, tem esse que eu tô falando, que eu vivo pesquisando pra ver se eu encontro esse perfume, pelo menos a imagem, pra poder me recordar dele, mas eu me recordo muito bem. Memória Olfativa. Não me fez esquecer dele, porque eu gostava muito e fixava muito na minha pele. Então, assim, eu gostei do cheirinho do feminino, mas não achei nada demais, né? Vem com essa inteligência, 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 você quase não sabe, artificial. Mas não vi nada de inteligente aqui, porque não tem nada de novidade, pelo menos pra mim. Não tem nada... É um perfume ruim? Não, não é um perfume ruim, não é um perfume fedido, não é um perfume ruim, não. É um perfume bom. Bom por quê? Porque eu gostei do cheirinho dele, um cheirinho azedinho, mas nada de novo. Eu achei que não tem nada, assim, de grande, de grande, de grande, de cheiro diferente. Não. E você vai falar toda vez que você fala isso. Você experimenta o perfume e diz que nada é diferente. Gente, eu não vou ficar aqui mentindo pra... Mas é um perfume bom? Sim. Bom, você conhecei. Passa na loja. Experimenta na pele de vocês. Agora, na minha pele, eu não achei que teve nada de diferente e nem teve essa fixação toda, tá? Que me encantasse. Já o masculino, não gostei. Na minha pele tem um cheiro de inicial meio mentolado. Depois não fica um cheiro que eu tenha gostado. Fixou bastante na minha pele, mas não gostei. Não fiz a mistura dos dois, não tive interesse. Não me interessei em fazer. Mas é bom você passar na loja e experimentar, né? Então, gente, essas foram as minhas impressões. Claro que isso pode mudar de pele pra pele. Você pode experimentar e amar o perfume. Ficar de uma forma diferente de você gostar. Ou pode até fixar mais em você. Eu já vi um monte de gente fazendo vídeo aí que amou o perfume. Então, o perfume, além de pele, né? Pra fixação e projeção, é muito gosto, né? Nós temos gostos diferentes. Pra o meu gosto, não é um perfume ruim, mas não achei nada de novidade. Mas vale a pena você conhecer pra ver se na sua pele vai ficar de... De que forma vai ficar na sua pele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau. 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 Tchau.